Fala você que se liga através dos perfis arroba seja um ponto da comunicação. Eu estou na localidade Tabuleiro Alegre, município de Brasileira, para falar para você que acontecerá no dia 23 de julho a grande mega seresta do povão. A organização é do meu amigo Chico Antônio. E ele vai falar, a partir de agora, mais detalhes desta festa é tradição aqui. Acompanhe, a partir de agora, na entrevista com ele. Olá, Serjão, você que acompanha, internauta. Estamos aqui para reforçar nosso convite, a nossa festa do povão, seresta do povão, que sempre vira tradição, já é tradição, da oitava edição, que sempre vinha costume de fazer no terceiro sábado de janeiro, mês 1. Mas, por conta da pandemia, a gente está com dois anos sem fazer. Este ano, a gente estava com ela programada para fazer no dia 15 de janeiro, que passou. Mas, por conta da pandemia, foi isolada. Quero convidar todos os meus amigão de toda a minha região aqui, minha localidade vizinha, de Piripiri, meus amigos de Brasileira, meu empresário Ranieri Mazila, nossa prefeita, doutora Carmo Genaco, com a nossa comitiva, todos os meus amigos de Brasileira, todos os meus amigos, minhas amigas de Piripiri, minhas comunidades vizinhas, se fazer presente aqui na minha comunidade, no dia 23 de setembro. Para todo com a maquizinha ficar bem limpinha, todo presente, ficar bonito, tudo agondizado. E as atrações vão estar aqui, Fábio Solon, Tieta Mente de São Paulo, Sotó Capizeiro, o Vale do Santo. Quando eu vou confirmar, três atrações. Começa às seis da tarde, o Chicote Estrala, que o portão é 0800. Se sinta todo mundo convidado. PI 218, que liga Piripiri a Domingos Mourão. Quero convidar você e a toda a sua galera para participar no dia 23 de julho, a partir das seis horas da tarde, a Mega Seresta do Povão. Agradece o meu amigo, o seu amigo, Chico Antônio. Chama, seu Zé! Mesmo que sair da sua vida seja um livramento, Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo, Mesmo que você livre todas, você segue enchendo Saudade de todos os tempos.